Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Notícia que surpreendeu a todos, não a mim, né? A TV Jovem Pan News passou em audiência a Globo News. E sabe o que o Jair Bolsonaro tem a ver com isso? Eu vou te explicar, mas olha essa pancada linda e perfeita da Jovem Pan News. Mas antes, deixe o seu like e inscreva-se no canal que eu vou te explicar agora essa enrolação. Não é novidade que a Globo já está mandando diversos artistas e apresentadores embora. Isso já mostra uma decadência total. E ainda tem gente que fala que essa TV está jorrando dinheiro. Eu não sei aonde. E o mais incrível foi que na noite da quarta-feira, ao iniciar a TV Jovem Pan News, voltou a liderar com cerca de um ponto de audiência a mais do que as outras emissoras, inclusive a Globo. E você deve se perguntar o que o Bolsonaro tem a ver com isso. Bom, eu te explico. Porque na estreia do programa, a TV Jovem Pan News conseguiu uma entrevista exclusiva com o Jair Bolsonaro, o presidente da república. Mas ainda tem gente que diz que esse senhor aí está na frente do Bolsonaro. Mas quem diz é essa TV Globo, né? A mesma que anos atrás era financiada por esses rapazes aí, esses senhores aí, né? Dilma e Lula, né? E quando o Bolsonaro entrou no governo, sabemos que ele mudou totalmente as coisas. Mas essa é só a minha opinião. Qual é a sua opinião? Eu estou muito feliz e espero que a Jovem Pan cresça cada vez mais. E você, patriota, faz parte dessa mudança. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Comente a sua opinião.